Fala-me bem desse gajo, faz uma música, mas o gajo nem um videoclip faz, mas como é que é possível? Como é que o gajo quer ser conhecido assim? Oh, calma lá, calma lá, ele lançou, ele lançou. Mano, o gajo lançou? Yeah, lançou. Sente só, sente só. Deixa eu ver. Eu gosto de cenouras, vou como elas estão. Eu gosto de mensagem, eu vou como elas estão. Eu gosto de cenouras, eu vou como elas estão. Eu gosto de alfarco. Eu gosto de cenouras, eu gosto de alfarco. 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 Obrigado.